O Alvin está perguntando aqui, se o Bash é o Shell mais poderoso e completo, por que usar outro Shell que tem menos recursos? Não é o mais poderoso e completo, ele é mais completo, ele tem mais funcionalidades, por exemplo, deixa eu abrir aqui um pouco para variar o visual, só para não ficar aquela coisa. O Bash é um Shell que tem mais recursos do que outros Shells, agora ele não tem todos os recursos possíveis, por exemplo, existem recursos que o Phish, que é um Shell super restrito, tem e que muita gente adora, que já sai digitando, já aparece ali autocompletando um monte de coisas, enfim, é bonitinho, sei lá. As pessoas têm todos os motivos possíveis para curtir uma coisa e detestarem outras, né? Então, não há esse tipo de avaliação, mais, melhor, isso sempre é perigoso você levar por esse lado. O que acontece é que o Shell é um Shell poderoso, ele é sim um Shell que tem bastante recursos, tem mais recursos do que precisaria ter para cumprir com as especificações de uma norma que mais ou menos rege a compatibilidade entre comandos, né? Que é a norma POSIX. Então, ele segue, ele cumpre, mas ele vai além dessas exigências. Então, se você comparar com um Shell Dash com D de dado, vou até colocar aqui, Dash com D de dado, o Dash é um Shell que tenta cumprir apenas com a parte das normas POSIX. Ele não tem nenhuma pretensão de expandir nada. Tem um Shell ainda mais restrito, que é o ASH, né? Esse ASH tem menos recursos ainda. E por que eu quero um Shell tão restrito, tão limitado às normas POSIX, que não me permitem uma flexibilidade maior de processamento e de encontrar soluções para o meu trabalho? Portabilidade, principalmente, e tamanho, tamanho físico, bytes, quantidade de bytes que o Shell ocupa. Porque quanto mais funcionalidade, maior o seu programa, né? Porque o Shell é um programa, então, maior o seu programa e com isso você não pode utilizar, não fica tão fácil você utilizar, por exemplo, para carregar um GNU completo, com Linux e tudo, na memória ou em um dispositivo embarcado que tem uma quantidade de recursos muito mais reduzida. Então, a finalidade, inclusive, de Shells mais restrito está ligada a isso. O seu sistema, quando ele inicia, ele carrega um GNU completinho para poder chamar o GNU que você instalou na sua máquina. Então, ele vai fazer aquela inicialização toda, utilizando um Shell bem mais restrito do que aquele que você vai ter à disposição na hora de que o prompt já está ali, para você começar a digitar comandos ou fazer seus scripts, né? Então, existem, sim, vários Shells, cada um deles com seus recursos, com as suas filosofias. E existe esse conjunto de Shells que se ocupa de atender às normas POSIX. Tem uns que não se ocupam disso, então, não são Shells POSIX. Aqueles que se ocupam são chamados de Shells POSIX. O Bash é um deles, tá? Existem vários. Só um detalhe sobre isso, porque tem uma outra pergunta aí que deixa... Ah, você vai falar da diferença do Bash para o SH? Sim, vou falar. SH é o Shell tradicional Unix, ok? Ele é um executável. Historicamente, ele foi um executável. Tenho que parar de falar para vocês aqui olhando para o chat, tenho que olhar para a câmera. Eu não estou acostumado com isso. Mas, enfim, existe e existiu, historicamente, um Shell cujo executável se chamava SH. Esse era o Shell do sistema operacional Unix, tá? Um sistema operacional que não era nem livre. Aí vieram os sistemas operacionais Unix-like. Inclusive, os sistemas operacionais BSD e derivados dele, né? E o sistema operacional GNU com o Linux. Aquilo que eu estava falando agora de normas POSIX e de tamanho e tudo mais para execução, tem a ver com portabilidade, compatibilidade e tal. Então, o que se faz? Em sistemas, principalmente GNU, Linux, no BSD existe também um Shell executável, SH. Mas, enfim, em sistemas GNU, Linux, o que se faz é isso. Eu mostrei para você aqui, ó. Dois Shells super reduzidos e 100% ali compatíveis ou que tentam implementar todas as normas POSIX. Então, o que se faz é, aqui, ó. LS menos L barra BIM barra SH. Olha o que ele é. Ele é um link simbólico para um executável. O executável de um Shell, que seja esse Shell restrito, compatível, blá blá blá, que nós vimos agora. No caso, o Dash, com D de dado, porque eu estou usando o Debian. Poderia ser o Bash? Poderia. Poderia ser o Bash. O Bash tem um modo de operação POSIX também. Quando você executa Bash, traço, traço, POSIX, você está entrando no modo POSIX do Bash. Ele vai se comportar mais rigorosamente como o Shell POSIX. Mas ele ainda vai ter acesso a recursos que o POSIX não especifica. Então, não é bem o fato dele estar rodando no modo POSIX que a coisa vai ficar compatível, não. Não é isso que você deve usar para permitir compatibilidade. Aliás, deixa eu dar um exit para sair desse Bash POSIX. Aliás, se você pegar o Bash e ir ali naquele link simbólico. Quando o Bash é iniciado através de um link simbólico SH, ele entra automaticamente no modo POSIX. Olha que legal. Vou criar um link simbólico. Observa que eu tenho agora um SH aqui, que é o link simbólico para o SRB em Bash. Aí, o que vai acontecer quando eu executar esse link simbólico? Ó, ponto barra, né? Porque eu tenho que dar o caminho. Ponto barra SH. Olha lá. Eu entrei no Bash no modo Shell POSIX. Não é muito legal? Eu não precisei usar nenhum parâmetro, nem nada. Eu simplesmente entrei ali no modo SH do Bash. Tá? Então, o Bash é muito legal. Dá para fazer o diabo com ele aqui. Se eu não me engano, eu não lembro se é o Fedora ou o ARC. O ARC não deve ser, deve ser o Fedora. Eu acho que o Fedora, o Shell que está apontando, que utiliza esse link simbólico SH, é o próprio Bash. Se eu não me engano, é no Fedora que isso acontece. Então, isso aí está respondido. Eu acho que isso faz com que a gente entre também já em um outro assunto. Mas deixa eu só ver se está respondido aqui para vocês. Eu esqueci de trocar de cena. Ai, vocês não me falaram nada. Eu sei, cara. Desculpa. Rapaz, desculpa aí. Olha só. Mas não tem problema. Não tem problema. Ao vivo é a maldição do ao vivo. Deixa eu trocar aqui. O que eu quis dizer disso tudo era. Olha, a parte da explicação está valendo. Mas olha aqui. Aqui é o exemplo que eu mostrei. O que era o Shell SH. Barra BIM, barra SH. É um link simbólico para o Shell Dash com D de dado. Enfim. O Bash executado como POSIX foi o que eu fiz aqui. E olha o prompt como mudou. Eu entrei no modo POSIX do Bash. Aí eu criei o link simbólico para o Bash que se chamava, o meu link se chama SH. Então, NN menos S, origem é o Bash destino ao arquivo simbólico, o arquivo do link, o SH. E eu criei isso na minha pasta home. Não criei nem em lugar nenhum. Foi na minha própria pasta home. Está aqui ele, SH apontando para o SRB em Bash. Executando SH, o Bash automaticamente entra no modo POSIX. No modo SH. Inclusive está indicando aqui, SH 5.1 blá 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 blá. É o Bash. Tá? E aí